Olá pessoal, aqui é o Mário Vergara com mais uma dica de inglês pra vocês e hoje eu vou falar sobre deixar as coisas acontecerem no inglês. É um assunto um pouco diferente, mas surgiu de uma conversa que eu tive com uma aluna minha, o nome dela tá aqui anotado, foi a Julia Matos, uma das minhas alunas, e a gente trocou um tempinho atrás, a gente trocou umas ideias por e-mail, ela tava com algumas dúvidas e me surgiu essa ideia de gravar um vídeo sobre esse assunto que eu vou explicar agora pra vocês. E é o seguinte, deixar as coisas acontecerem em inglês. O que que acontece? Quando a gente estuda inglês, não só inglês tá, inglês ou outros idiomas, outras línguas, a gente tem uma ansiedade pra aprender. Então a gente estuda e a gente quer aprender logo, a gente estuda e amanhã você já quer ver o resultado, você estuda 15 dias e já quer ver o resultado. A gente não sei porquê e todo mundo tem isso tá, todo mundo. Quem tá começando agora tem isso, eu que estudo inglês há 10 anos tenho isso do mesmo jeito. Aí começa a estudar e eu quero ver o resultado, eu fico ansioso. E o que que acontece? No aprendizado de línguas, as coisas não funcionam exatamente dessa maneira. O resultado não vem na hora, não é assim, você estuda uma semana e semana que vem já tá bombando. Não, o resultado ele vem aos poucos e em determinados momentos você vai perceber que os seus estudos aí de semanas, de meses estão dando resultados. Então o que que você tem que fazer? Isso é uma coisa um pouco de mindset, um pouco de como que você tem que, qual abordagem mental você tem que ter pros seus estudos de línguas. É o seguinte, você tem que estudar línguas seguindo aquele princípio que eu sempre falo, de manter o contato com a língua. Todo dia você tem contato com o inglês, então todo dia você lê textos em inglês, você revisa, tem um computador que tá pitando aqui, vou fazer ele parar. Pare de apitar o computador, ok? Todo dia você lê textos em inglês, você escuta aulas, você vê seriados, você lê um livro, você faz seu SRS, seu ANC, independente do método que você tá usando, você vai fazendo tudo, todo dia estudando, todo dia estudando, absorvendo o inglês, absorvendo o inglês, absorvendo o inglês, praticando, se você faz aula de conversação, sei lá. E você tem que deixar, olha só, você tem que deixar que as coisas aconteçam, né? A sua preocupação não tem que ser ver o resultado. A sua preocupação tem que ser todo santo dia absorver um pouquinho de inglês, né? Mas, você aprende inglês, se a gente colocar de uma forma simples, como é que você aprende inglês? Você aprende inglês absorvendo estruturas em inglês. O que que são? Não é palavras, não, são estruturas. O que que são estruturas? São frases, são trechos de frases, são formas de dizer coisas em inglês. Sei lá, I'm going home, é uma estrutura, tô indo pra casa. I want to learn English, eu quero aprender inglês, é outra estrutura. I'm recording a video, é outra estrutura, tô gravando um vídeo. E assim por diante. E aí você vai absorvendo todo dia essas estruturas, treinando, praticando, usando todos os seus métodos aí, e aí você deixa que naturalmente o seu inglês tá melhorando, naturalmente as coisas vão acontecer. Você passar cinco meses estudando inglês, escutando áudios em inglês todo dia. E aí, magicamente, um dia você vai dar de cara, sei lá, vai acontecer, o que acontece com todo mundo, tá gente? Um dia você vai dar de cara com uma situação, com alguém na rua, você vai se pôr em uma situação, ou vai acontecer uma situação, em que você vai precisar usar o seu inglês, e aí sim você vai perceber, nossa, o meu inglês melhorou. De repente há três meses, dei de cara com um americano na rua, ele pediu informação e eu consegui ajudar ele. De repente há três meses atrás eu não conseguia fazer isso, né? E aí que você vê o resultado. Mas você não pode ficar nessa sendagem, você tem que, como eu disse no início do vídeo, deixar as coisas acontecerem. E essa conversa, a Júlia Matos, que tava falando comigo, né? Ela tava nessa coisa, ah, eu quero ver o resultado, não sei o que, não sei o que. Preocupar, a gente fica preocupado, né? Achendo que tá estudando errado, achando que não dá certo. Mas se você continuar firme e forte, todo dia absorve, claro, com um método bom, estudando com qualidade. Não adianta fazer tudo nas coxas, tudo de qualquer jeito. Tem que fazer, estudar com qualidade, estudar todo dia, e aí deixa, deixa aqui naturalmente. Eu tô lendo vários livros em inglês, tem vários livros aqui, tem um livro aqui, tem um livro aqui do lado, tá, tem um livro aqui em cima. Eu tô lendo vários livros em inglês. E eu, né, esse é um projeto pessoal meu, e eu fico ansioso pra ver o resultado disso. Mas eu sei que o resultado vai vir desde que eu continue lendo todo dia minhas páginas, lá, 20, 30, 40, 50 páginas, todo dia em inglês. Eu sei que depois de alguns meses, né, ou de alguns anos até, fazendo isso, eu vou ter resultados incríveis, né? No meu caso, em termos de aprendizado de estrutura, em aprendizado de vocabulário, eu tenho vários objetivos com a leitura. E da mesma forma aí no seu, no que você tá fazendo neste momento, segue em frente, firme e forte, e deixa as coisas acontecer, que elas vão acontecer no seu devido tempo, porque acontece pra todo mundo que estuda inglês de uma forma eficiente. Beleza? Espero que eu não tenha sido muito prolixo, eu sou meio prolixo, enrolo bastante, sou meio macaco louco, assim, nos vídeos. Mas, enfim, é bom, eu sempre falo que é bom pra, didaticamente bom, pra vocês fixarem as coisas na cabeça. Beleza? Pra terminar esse vídeo, eu só queria falar, se você não conhece o nosso site sobre aprendizado de inglês, tá? Visita lá. Se você nunca viu o nosso vídeo, é o mairovergara.com, tá? Eu vou colocar aqui na tela também, você pode visitar mairovergara.com, lá você vai encontrar artigos, sobre frases, sobre expressões, todas com áudio, você vai encontrar vídeos, transcrições, enfim, o nosso site é a nossa casa, tá? Onde você encontra todo o nosso material concentrado, nossos vídeos, nossas dicas, nossos métodos, tudo tá lá. Nosso livro digital, se você não conhece, a gente tem um livro digital que a gente distribui, né, gratuitamente pela internet, você pode baixar tudo lá no site. Então, se você não conhece, é novo aqui no canal, nunca viu isso, ou na parte, depende de onde você tá vendo esse vídeo, pode ser no Facebook, pode ser no YouTube, né, antes de mais nada, visita lá, mairovergara.com, se você tem interesse em aprender inglês e até outros idiomas, você vai adorar o nosso site, é simplesmente fantástico, eu sei que eu sou suspeito, mas eu recomendo, tá? Pra terminar, se você tá vendo esse vídeo no YouTube, não deixe de assinar o nosso canal, em algum lugar do vídeo tem um quadradinho escrito, assinar. Se você tá vendo no Facebook, não deixe de dar um curtir na nossa fanpage, visita lá a fanpage, dá um curtir e também dá um curtir, um gostei nesse vídeo, aqui embaixo tem um botão, se for no Facebook, é curtir, se for no YouTube, é gostei, dá um curtir, dá um gostei, porque quando você dá o curtir, o gostei, você tá, de certa forma, patrocinando o nosso vídeo, você tá ajudando o nosso trabalho, quanto mais curtir, mais gostei, mais o YouTube, mais o Facebook, eles mostram os vídeos, né? E é verdade mesmo, o YouTube começa a mostrar, o Facebook começa a mostrar o vídeo pra mais pessoas, se a gente tem mais likes, mais curtidas, mais gostadas, né? Mais gostei, então se você gostou do vídeo, aperta o gostei, aperta o curtido, se você não gostou também, coloca que você não gostou, que você não curtiu, não tem problema nenhum, o feedback de vocês é muito importante, e pra terminar, aqui embaixo também, você pode deixar um comentário, tem uma hora de comentários, eu sempre leio todos os comentários, não é sempre que eu consigo responder, porque são muitos, mas eu tô sempre lendo, porque enfim, a opinião de vocês é o que faz, é o combustível aqui, dos vídeos do Mário Vergara, então, é isso aí pessoal, um grande abraço, e a gente se vê no próximo vídeo.